Nós vamos assinar aqui três portarias. A primeira portaria, número um, é a que institui o gabinete de transição governamental. Todos vão receber uma cópia. Então, essa é a primeira portaria, instituindo o gabinete de transição governamental. A segunda portaria, designa os coordenadores, Aluísio Mercadante, coordenador do grupo técnico do gabinete de transição. Nós teremos 31 grupos técnicos, estudos de trabalho para a transição. O Floriano Pesaro, o coordenador executivo do gabinete de transição. E a deputada Glaise Hoffmann, coordenadora da articulação política do gabinete de transição. E a terceira portaria, nós solicitamos ao TCU, ao seu presidente, Bruno Dantas, cópia dos relatórios de tomadas de contas, auditorias, inspeções, levantamentos, monitoramento e outros documentos que vão ajudar os trabalhos do gabinete de transição. O Tribunal de Contas tem um trabalho muito acurado, muito bem feito. E vai ajudar no trabalho para a gente ter todas as informações e fazer aí um bom trabalho. E nós vamos todo dia anunciando o núcleo que vai organizar o grupo de transição. Não tem um número limitado. Pode ter muito mais pessoas. Mas começamos o núcleo, o grupo técnico, o grupo de transição, o grupo técnico, na área de economia, com André Lara Rezende, com o Guilherme Melo, com Nelson Barbosa e Perso Arida. Então, quatro grandes economistas, pessoas com larga experiência, André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Perso Arida. E o grupo técnico de assistência social, também com quatro lideranças, três mulheres. Simone Tebet, senadora, a doutora Márcia Lopes, a ministra Tereza Campelo e André Quintão. Então, quatro nomes para o grupo técnico de assistência social. Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão. Aí amanhã a gente divulga outros nomes. Claro que esses grupos técnicos, eles poderão convidar outras pessoas, professores, sociedade civil, lideranças políticas. Aliás, a Gleis Hoffmann esteve com os partidos políticos e todos os partidos do primeiro turno, os dez e os que também vieram no segundo turno e que vão participar também, vão sugerir outros nomes. À medida que forem chegando esses nomes, a gente vai incorporando e vai anunciando. O presidente Lula, amanhã, tem reunião com os chefes dos poderes, aqui em Brasília. E hoje nós temos uma reunião petit comité de trabalho, uma visita ao presidente da Câmara, do Senado e à Comissão Mista de Orçamento, a CMO, com o presidente Celso Sabino e o relator, o senador Marcelo Castro. Ok?